bom dia pessoal vamos hoje aqui falar um pouco sobre hidráulica estou aqui para fazer o fechamento hidráulica de dois banheiros aqui está alguns material necessário a lixa pode ser uma lixa e fina de 150 precisa ser lixa muito grossa é essa solução limpadora essa cola veda junta na cola adesiva cola adesiva eu pra mim as duas marcas que eu uso são essas aí entendeu as duas marcas mais garantida e aqui o as conexões né as conexões também eu aconselho a usar e também a mesma marca da cola resisto pra mim resisto só tem dois tipos de resisto que se pode usar entendeu é esse aí e um outro né que aqui na nossa região aqui é difícil de encontrar mais aí os clientes usa sempre esse aí que é um resisto uma válvula nessa marca não vai te dar problema e aí as conexões lá pra cima na caixa né que eu vou usar gosto sempre de usar curva minhas ferramentas básica que eu preciso para isso aqui não precisa de mais outro tipo de ferramenta pessoal eu uso sempre curva eu não gosto de usar joelho porque o meu joelho prende muita água a curva é um pouquinho mais cara mas compensa e aqui vai ser a altura do meu resisto não vou botar ele muito alto porque acaba atrapalhando ele muito alta pessoa tem que botar escada ou cadeira ele na altura que dá pra pessoa acessar ali aqui a altura da da válvula é um metro e dez né esse aqui é um banheiro outro é da mesma parede né do outro lado a hidráulica ficou um descosta outro outro é da mesma altura lembrar pessoal que quando a instalação do banheiro é descosta para o outro botar um cano sempre um do lado do outro nunca botar um nas costas do outro entendeu é isso aí pessoal vou tá passando mais dicas aí fique com deus aí eu vou tá passando mais 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 deus aí